Em nosso século, a ciência e a tecnologia dominam nossas vidas. Temos explorado a incrível vacidão do espaço que nos cerca. Aterrissamos na Lua e colocamos postos de observação em Marte. Mesmo que a pesquisa espacial só tenha conseguido engatinhar por alguns metros, nosso conhecimento tem aumentado rapidamente nos últimos anos. Porém, quanto mais sabemos e descobrimos, mais urgente se torna conhecer as respostas e perguntas como de que maneira aconteceu tudo? De onde viemos? Somos nós produtos de um criador inteligente ou é a evolução o mero acaso nosso pai verdadeiro? A objeção comum proposta contra o modelo criacionista é que ela supostamente não seja científica. Dizem, se você oferece um Deus para explicar a origem da energia, da matéria e da vida, você está oferecendo algo que não dá para examinar no laboratório. Bem, nós não podemos examinar Deus no laboratório e isso realmente é verdade. Mas mesmo que não possamos examinar Deus, o modelo criacionista pode ser examinado em laboratório e tem se provado correto, porque se o homem fizer o papel de um criador, ele pode, ou provavelmente, irá criar algumas formas de vida simples no decorrer dos próximos anos, possivelmente. Vejamos, o segundo modelo evolucionista diz que para produzir a vida não é necessário supor nada que não seja ou matéria ou energia. Ora, essa afirmação é mais científica. Sabemos muito bem que se deixarmos a matéria sem pôr a mão, ela não se organiza sozinha, não importa o quanto tenham se esforçado nos últimos anos para provar isso. O que realmente precisamos, todas as vezes que queremos vida, é injetar informações vindas de um ser inteligente na matéria, seja este ser Deus ou homem. Portanto, o segundo modelo não se encaixa tão bem como o primeiro modelo, o da criação, com os fatos científicos conforme os conhecemos.